Beca! Vou beber 5 litros de água. Calor! Calor tá bem! Tá bom! Sabor suor a chuva! A água é realmente ruim! Rua! 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 O do chuva foi pior que o do gambá! Ah, que delícia! Ai, senhor! Beca! Viu aquela pessoa que cheira a comida? Mas, tipo, sério! Você fala assim, quer? Aí você pega a água! Eu acho que é muito ruim! Vocês pegam a água na água! Ai, eu tô com medo! Ó, corre! Tem que morder! Tem que morder no meio! Não! Fala cara a boca! Cheira! Sobrou um sol! Oi, gente! Tudo bem? Oi! Oi! Fala onde vocês? Meu nome é Lina! Meu nome é Maravilhosa! Meu nome é Gabriela! Gabriela! Eduardo! E Barbara! Hoje a gente vai fazer o desafio do Jelly Belly! Aqui! E são uns 10 sabores! 10? São 10! São 10 sabores! 20, né? Porque eles são 10 da mesma! Um sabor pode ser bom ou ruim! Tem as mesmas... As varinhas aqui! A mesma cor! E aí a gente... Um vai ser bom, outro vai ser ruim! Enfim! Ou todas vão ser ruim! Ou é! Vai na sorte! Aí a gente tem água, a gente tem tudo aqui! Que cor vocês querem começar? Ai! Eu acho que a gente tem que começar pelo... Preto! 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 Ou é de gambá, né? O cheiro que ele... O gambá solta! De alcaçuz! Isso! Alcaçuz! Pegar um! Ai! Cadê você pegar um? Que medo! Primeiro que ela... Não! Pode! Eu não meendi! Ó! Horrível! Acabou! 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 Eu acho que a gente tem que ver a calçuz! Nossa! Não! Para! É horrível! Meu é muito ruim! O meu é de a calçuz! O meu é de a calçuz! O meu é de a calçuz! O meu não é ruim! Por que? Não! Pode molir de novo! Gente! Eu peguei a da calçuz! 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 Tipo de pipoca? Não é tipo de pipoca horrível! Como é pipoca? Pipoca queimada! Tá no escoto? Tem que ficar muito ruim! Eu vou pegar mais água, tá? Eu quero a cor da pele! Eu quero a cor da pele! Amarelinho! Ó! Ou é ovo podre ou de pipoca com manteiga! Eu sou ruim pra mim! 1, 2, 3, 2, 3... Pipoca! Pipoca! Ai! Não é de pipoca! Não é de pipoca! Não é de ovo! Não é de pipoca ruim! Não é de pipoca ruim! A pipoca é bem estranha! Tem nojo de pipoca doce! É mesmo! É maior bom no caramelo! Só eu peguei a dovo! Eu sou muito doce! Nossa! Deu muito ruim! Gente! Eu vou passar mal! Não gostei! Margarina! É muito estranho! Eu gostei! Eu gostei do pipoca! Tá provado! Eu tô suspeita! Gente! É de cachorro ou de pudim de chocolate! Mas de cachorro é mal bom! Já comi! Que delícia! Que delícia! Vocês primeiro! Vocês já! Não! Vai comer todo mundo junto! Olha a cara da Lisa! Que nojo! É ração de cachorro! Ai, eu coloquei! Isso não é pudim! É pudim! Eu acho que é de ração, mas eu acho que eu gostei! É! Eu acho que é de ração, mas eu acho que eu gostei! Eu acho que o meu é de pudim! Meu! Não sei! É o meu! O meu é de ração! Eu acho que é de ração, mas eu acho que eu gosto! Ração é bom! Ração é bom! Ração é bom! Mas é o pior de sabor! Rafa! É ou de tutti-frutti ou de chulé! Melhor pedido! Gente, o meu é de chulé! Não, mas... O meu é de chulé! Já! Ah, o meu é de chulé! Ai, o meu é de chulé! Ai, chulé! Ai, Deus! O meu! O meu é de chulé, cara! Ela gostou! Você acha que eu gosto das minhas do meu! A barba, eu acho que o meu é de chulé, mas eu gostei! Eu acho que o meu é de chulé, mas eu gostei! 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 É horrível! O gosto de cheese, aquela fila salgadinha! É! O gosto de cheese! É muito ruim! É riso de frutti! Riso de frutti! Riso de frutti! O chulé eu não achei que tá ruim! O chulé eu não achei que tá ruim! O chulé eu não achei que tá ruim! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Esse ovo de dinossauro aí! A laranja é ou de pipoca de caramelo ou de queijo podre! Nossa, eu não sei o que é pior! Um, dois, três, três! É horrível! É horrível! Gente, eu tô toda arrepiada! É muito ruim! Eu não quero colocar doce, mas eu não quero comer, porque eu não gosto doce! Horrível! Meu, ainda tá ao gosto! Horrível! Olha, eu tô arrepiada! Eu tô pegando coisa ruim! Ele pega o que sobra e é sempre bom! Tem gosto de queijo! Tem gosto de queijo! Tem gosto de... Cucu! 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 Já comeu alguma coisa? Já comeu alguma coisa? Eu acho que esse é o pior! Vamos pegar o vasuzinho! O azul, ou é de pasta de dente, ou de... É... Blueberry! É, pasta de dente é um Blueberry! É! Eu tô comendo ele, pasta de dente! Mas eu tô adorando! Eu quero pasta de dente pra tirar o barro! Pasta de dente! É gostoso! Isso, é gostoso! Pasta de dente! Aleluia! Parece... Nossa, é muito pasta de dente! Nossa, é muito pasta de dente! É muito bom! Eu tava precisando! Eu tava precisando tirar o barro dos outros! Tipo um chiclete de menta, de hortelã! É, então tem gosto de pasta de dente! Tem! Tem gosto de Listerine! Mas é gostoso! Eu gosto por último, gente! Eu adorei essa! Eu já tô comendo ainda! Ou é de coco, ou de fralda de bebê! Não! Vamos deixar isso por último! Mas os outros são piores ainda! Aff! Meu veio com... Ó! O meu veio tipo com cocôzinho! É fralda suja! Paca no outro gosto! É! Meio de coco! Meio de coco! Meio de coco! Meio de fralda! O meu não é de fralda! Meio de fralda! Não é fralda suja! Gosto de sabão! Ai, mas eu vou cuspir que eu não tô gostando! Gosto de Pampers! Então! Tem gosto de Pampers! Vamos pegar a laranja e deixar as duas vezes por último! Ou é de arroto ou de pêssego! Obrigado! Ai, gente! É de pêssego ou arroto? Ai, que novo! 2, 3, go! Ai! Tá bom! É arroto! O pêssego é muito bom! Puta! É horrível! É o primeiro que eu não gostei! É o primeiro que eu não gostei! Só mordi! Eu peguei de pêssego, mas eu não gosto de pêssego! Eu tenho uma mordida e não gostei! Eu não quis identificar se é a pêssego! Eu nem mastiguei! Eu só mordi e veio assim! Eu não gosto de pêssego! Eu não gosto de pêssego! Eu tenho um pêssego! Eu tenho um pêssego! Eu tenho um pêssego! É muito ruim! O próximo é limão! Ou de grama cortada! Cortada! Gente, um tubo diferente! É, cortada! A pessoa sabe a mal! 2, coloquei! Tirei! Nossa, grama! Limão! Nossa, que melhor grama! Grama! Não é ruim! Tem medo de grama! Não de alface! Nossa! Que estranho! Vai ficar ruim depois! Mas eu não quero! Eu não quero! Posso pêssego? Gente, eu tô com medo do último! Pum! 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 Nervosa! Ai, minha nossa! Peraí que cêssego! Pô! Vai, já! Esse esgoto aqui! Não! Não vou comer! Pum! 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 É, cão! É, cão! É, cão! Não sei! Eu não sei se isso é Pum ou Pera! Não! Que dojo! Pum! Come! É ruim! É que eu comi! É minha Pera! Mas eu nem mordei! É que eu tava com medo! 1, 2, 3! É! Nem vocês! Nem, 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 nem! Eu marco que seja Pum! Pum! É! É! Eu tô vomitada! Ai! Eu tô arrepiada, gente! É, hum! É! Eu tô arrepiada, gente! É, hum! É, capi... É, capi... Eu tô vomitada! Eu sou de todos! Então, gente, esse foi o nosso super desafio! Ai que nóis! Do Jelly Bean! Façam! Essa é a bala, na verdade, ela não vende no Brasil mas... Vocês podem mandar trazer! Vocês vão fazer! É, é, ebay! Mas eu tô com tráfico. É, exatamente. É uma brincadeira, mas é horrível. É muito raro, assim, vir um que dá pra você comer. O ruim é realmente ruim. Espero que tenham gostado. Beijo. Gente, vocês não tem ideia, é muito ruim. Foi o dia roto, sério. Não é uma coisa assim, ah, é ruimzinho, né? Não, é muito ruim. O do joelho foi pior que o do gambá. De queijo, nossa, de queijo. Ah, o do pulo é uma delícia. Não é a pipoca doce. Como fizeram isso? Colocar o pulo dentro do negócio. Eca. Foi o pior. Peguei a diferença. O ruim é realmente ruim.